Olá meninas lindas, ricas e prósperas no Senhor. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, onde o Senhor vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Eu creio em nome de Jesus, no Espírito Santo, ministrando ao seu coração aí na sua casa, porque a unção do Senhor, ela é livre para chegar onde você estiver. Hoje, excepcionalmente, não estamos na igreja, porque a nossa igreja está em obras, está ficando mais linda ainda e nós precisamos fazer a gravação aqui de casa e não temos culto presencial, por conta da energia que precisou ser desligada. Mas meninas, nada vai impedir de nós estarmos juntas, conectadas no Espírito e conectadas também nessa boa ferramenta que é a internet. Então, mulheres gerando vidas que toda quarta-feira se reúnem no Verbo da Vida de Campo Grande. Estamos juntas para mais uma quarta-feira gloriosa. Vamos orar? Você pode orar junto comigo aí na sua casa. Pai, nós te damos glória, honra por esse dia. Cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações. Cremos na Tua Palavra, Pai, que vai penetrar no bom solo e vai produzir frutos de justiça. Eu te agradeço por cada mulher que está conectada conosco, com o coração aberto para receber a Tua Palavra. Eu creio, Pai, na unção do Teu Espírito, na mão poderosa do Senhor, sobre cada mulher, dentro de cada casa, produzindo, Senhor, aquilo que a Tua Palavra foi lançada para produzir. E o Teu Espírito Santo cooperando conosco em nome de Jesus. Amém, meninas? Eu quero falar um pouquinho essa tarde sobre gratidão. Quantos motivos nós temos para rendermos graças ao Senhor? Quantos motivos nós temos para juntas agradecermos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, na nossa casa? Sabe, meninas, em um tempo onde a audiência é tão importante, não é? É tão exaltada às pessoas, nas redes sociais, principalmente nesse tempo de pandemia, onde a internet foi uma ferramenta poderosa e, de forma alguma, eu estou minimizando o poder e a importância da internet. Mas, nesse tempo, o quanto a audiência tem sido tão valorizada, o quanto aquilo que é público tem sido tão valorizado e pessoas estão até atribuindo valores mesmo, não é? Pecúnio, dinheiro, grana à audiência. Pessoas estão ganhando dinheiro com a audiência. E nós precisamos ter bastante cuidado com isso, porque a audiência é uma benção, uma ferramenta poderosa, mas ela também pode nos prejudicar. Nós podemos olhar para a internet, olhar para essas ferramentas, para as mídias sociais e, quando não temos a audiência que gostaríamos, poderíamos ficar entristecidas. Quando não temos o número de curtidas, não temos o número de visualização que gostaríamos, podemos ficar entristecidas. E, essa tarde, eu quero que você reflita acerca disso, sobre a audiência e o quanto ela é poderosa, tanto para nos levantar, mas também para nos prejudicar. Sabe, meninas, o oposto de audiência, o oposto daquilo que é público, é aquilo que é secreto. E eu quero que você pense, essa tarde, quanto tempo nós estamos gastando no público e quanto tempo nós estamos gastando no secreto, no privado. Eu sei que aquilo que nós construímos no privado, aquilo que nós construímos no secreto, vai refletir naquilo que é público, vai refletir na audiência. E, queridas, um ponto principal para o secreto é a gratidão. É aquilo que eu e você levamos para o secreto, aquilo que eu e você levamos para o privado, porque no privado e no secreto, nós somos nós mesmas. Talvez no público, na audiência das mídias sociais, nós podemos aparentar uma coisa que não somos, podemos aparentar aquilo que não temos, podemos até falar de forma ensaiada e dizer aquilo que não estamos querendo dizer. Mas, queridas, no secreto, nós somos nós mesmas. No secreto, nós nos revelamos. E lá no secreto é onde Deus vai tratar conosco. E é onde nós podemos nos abrir, onde nós podemos ser nós mesmas, porque Papai vai estar naquele lugar, cuidando da gente. Então, essa tarde, eu quero que... Eu penso que o Senhor quer trazer uma reflexão à nossa vida, de o quanto o nosso coração está sendo grato a Ele no secreto. O quanto nós estamos reverenciando a presença dEle, reverenciando aquilo que Ele tem nos dado gratuitamente, porque graça é isso, é dom, é presente, é de graça. O quanto Ele tem nos abençoado a cada dia. E que talvez, quando a gente olha para o público e olha para a audiência, a gente pode falar e pensar e até tristeza entrar no nosso coração, de tem algo acontecendo e eu não estou fazendo parte, pessoas estão adquirindo coisas que eu não tenho, pessoas estão indo a lugares que eu não vou. Isso pode gerar uma comparação no nosso coração e tristeza. Então, hoje, eu quero que você traga lembrança, aquilo que te dá esperança. Traga lembrança, os motivos que você tem para ser grata ao Senhor. Eu sou grata demais ao Senhor pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo ministério que o Senhor me colocou. Eu sou grata ao Senhor pela saúde. Eu sou grata ao Senhor porque eu creio que a mão dEle está sobre a minha vida. Eu creio que a palavra dEle é a verdade. E sempre que eu tenho um desafio, eu posso recorrer à palavra dEle, porque na palavra tem a resposta que eu preciso. Enfim, tantos motivos para nós agradecermos. Eu quero ler algumas coisas com você essa tarde. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, não é? Lá no livro de Salmos, e nós vamos ler Salmo 3 e Salmo 4. É, 103 e 104. Vamos pensar alguns versículos aqui que falam sobre gratidão. E Davi entendia bem de gratidão. Davi tinha um coração tão grato ao Senhor. Sabe, meninas, Davi não foi um homem perfeito. Assim como eu não sou uma mulher perfeita. Assim como você não é uma mulher perfeita. Não somos mães perfeitas. Não somos esposas perfeitas. Não somos pregadoras da palavra perfeitas. Enfim, não somos perfeitas. E Davi também não era. Davi teve erros graves na sua vida. Mas um diferencial da vida de Davi. Ele sabia se arrepender. Ele sabia usufruir da graça do Senhor. Ele sabia ter um coração grato ao Senhor. Num erro, talvez o erro mais grave da sua vida. Quando ele entendeu que ele tinha errado. Rapidamente ele se arrependeu. Rapidamente ele teve um coração inclinado para receber o perdão do Senhor. E eu quero essa tarde que você tenha um coração inclinado. Não só para pedir perdão. Se você localizar áreas da sua vida. Aonde você não está sendo grata ao Senhor. Mas também um coração para receber perdão. Porque às vezes, meninas. Nós entendemos muito de perdoar. Mas não nos perdoamos. E essa tarde é uma tarde para você também se perdoar. Amém? Então leia comigo, por gentileza, Salmo 103. Eu quero ler a partir do versículo 2. É um Salmo de Davi. E ele diz o seguinte. Bendice a minha alma ao Senhor. E todas as minhas entranhas. Seu santo nome. Bendice a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É ele quem perdoa todos os teus pecados. E cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida. E te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência. De maneira que a tua juventude se renova com vigor de uma águia. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Minha amada, você pode abrir a sua boca e bem dizer ao Senhor. Porque você está viva. Porque a Bíblia diz que essa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Você pode bem dizer ao Senhor. Abrir a sua boca e bem dizer ao Senhor. Porque Ele nos tirou da morte. Nós estávamos mortas. Mas Ele nos resgatou com o seu amor. Com a sua bondade. Com a sua graça. Ele nos tirou de um lamaçal. E nos colocou, nos firmou sobre a rocha da sua palavra. Minha amada, nós temos motivos para ter gratidão ao Senhor. Para entender o quanto Ele nos ama. O quanto o amor dEle já nos alcançou. E queridas, a Bíblia diz, aquele que nos deu a Cristo, não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Sim. Os tesouros dos céus já estão abertos sobre a sua vida. E isso é motivo para nós nos alegrarmos. Ainda queridas, que talvez a gente não tenha a casa que a gente gostaria de ter. Talvez a gente não tenha a família que a gente gostaria de ter. Talvez os nossos filhos estejam vivendo desafios. E talvez eles não sejam tudo aquilo que a gente sonhou que um dia eles fossem. Enfim, quem sabe o seu marido talvez não seja cristão ainda. Ou talvez não tenha comportamento que você gostaria que ele tivesse. Mas ei, Deus nos deu uma ferramenta poderosa. Que é a oração. Que nós podemos sim mudar as circunstâncias com aquilo que nós declaramos da palavra. Com aquilo que nós cremos da palavra. Há poder na oração das justas. Você já foi justificada pelo sangue de Jesus. E a sua oração, a Bíblia diz que ela é eficaz. Então você pode abrir a sua boca e começar a declarar a casa que você gostaria de ter. Os filhos que você gostaria de ter. O marido que você gostaria de ter. Talvez a profissão, talvez o emprego, talvez o ministério. Enfim, construir com a sua palavra. Aquilo que você deseja colher. Eu quero ler também o Salmo 104, no versículo 33. Ele diz o seguinte. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor. Entoarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu existir. Sabe meninas, enquanto eu existir. Eu vou declarar que o Senhor é bom. Eu gosto sempre de dizer, né? Deus é bom. E o diabo, ele não presta. Mas ele é um inimigo derrotado. Quando ele pensa que ele está ganhando, ele está perdendo. Sabe queridas, quando o diabo pensar que ele está ganhando na sua vida. Eu sei que ele está perdendo. Porque dentro de você há um clamor. Dentro de você há uma voz. E você vai se levantar em fé. Como uma mulher forte, corajosa, ousada. Como uma leoa que você é. Para declarar as verdades da palavra. E para declarar a bondade de Deus. E para declarar um coração de gratidão. E ele continua. Que as minhas meditações lhes sejam agradáveis. Pois no Senhor despertarei toda a minha satisfação. Então ele diz. As minhas meditações são agradáveis ao Senhor. Você tem meditado na palavra. Você tem meditado, pensado coisas boas. O apóstolo Paulo, ele fala lá. Na carta que ele escreveu. A igreja que estava lá em Filipe. Ele escreve. Sobre um pensamento bom. Sobre um pensamento positivo. Ele diz. Tudo que é bom. Tudo que tem louvor. Tudo que tem virtude. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Então meditar naquilo que é bom. Meditar nos benefícios da salvação. Meditar na bondade de Deus. Em tudo que Deus já fez para você. E tudo aquilo, queridas. Que na promessa dele. Nós podemos crer que ele ainda vai fazer. Então que a nossa meditação seja agradável ao Senhor. Agora eu te pergunto. Não é quero que você reflita essa tarde. Em que você tem meditado? Será que você tem meditado em coisas ruins? Será que você tem pensado em derrota? Em fracasso? Será que você tem pensado em doença? Será que você tem pensado em coisas que não são boas? Que a nossa meditação seja agradável ao Senhor. E eu sei que o Senhor se agrada quando nós pensamos e meditamos. Aquilo que ele já pensou a nosso respeito. E ele diz lá inspirando o profeta Jeremias. Eu sei os planos que tenho acerca de vós. E são planos de paz e não de mal. Para lhe dar um futuro e uma esperança. Então o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito mulher. E quando nós pensamos aquilo que ele já pensou. Nós estamos sim meditando. E a nossa meditação tem sido agradável ao Senhor. Um coração de gratidão. Naquilo que o Senhor já fez pela nossa vida. Eu gosto também. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta. A igreja que estava lá em Éfeso. E ele explica o motivo que nós temos. Para estar aqui na terra. E para viver aqui na terra. E ele diz no capítulo 1, no versículo 11. Nele fomos também escolhidos. Tendo sido predestinados. Conforme o plano. Daquele que cria absolutamente tudo. De acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo. De que nós. Eu e você mulher. Os que primeiro esperamos em Cristo. Sejamos para o louvor da sua glória. Glória. Então amada. A sua vida. É para engrandecer ao Senhor. E como nós vamos engrandecer ao Senhor? Murmurando. Como nós vamos engrandecer ao Senhor? Se no nosso coração não tem gratidão. Como nós vamos engrandecer ao Senhor? Se da nossa boca não tem saído palavras bem ditas. Não é? O que é uma palavra bem dita? Já está dizendo né? Bem dizer. Dizer o bem. Dizer aquilo que é bom. Dizer aquilo que é agradável. E mal dizer. É dizer aquilo que não é bom. Dizer aquilo que é mal. Dizer aquilo que é perverso. Dizer aquilo que não é bom. Então que saia da sua boca palavra bendita. Como nós lemos no primeiro versículo né? Bem dizer a minha alma ao Senhor. Então a minha alma. O meu pensamento. Ele tem que bem dizer ao Senhor. Eu tenho que engrandecer ao Senhor. Porque Ele me criou para isso. Para que através da minha vida. Ele seja louvado. Ele seja engrandecido. Ele seja refletido aqui na terra. Então eu e você estamos aqui na terra. Para refletir as benevolências do Senhor. Para bem dizer ao Senhor. Para refletir as coisas boas do Senhor aqui na terra. E aí Ele diz não é? Como o objetivo de nós. As que esperamos em Cristo. Sejamos para o louvor da sua glória. Para um elogio. Para sermos uma expressão positiva de Deus aqui na terra. Meninas. Você é uma benção mulher. Você é um canal do fluir de Deus aqui na terra. E você tem sim motivos para agradecer ao Senhor. Ainda que talvez coisas não estejam como você gostaria. Mas sabe que pode ficar se você crer com o seu coração e confessa com a sua boca. Só o fato minha amada. De você mudar o seu pensamento. Em vez de um pensamento de maldição. Em vez de um pensamento de derrota. Você ter um coração grato. E ter um pensamento de gratidão. E um pensamento que bem diz. Um pensamento que fala coisas boas. Pensa coisas boas. Sabe meninas. Eu sei que estamos vivendo tempos desafiadores. Talvez. Eu diria talvez não. Vou refazer. Com toda certeza. É a maior. O maior desafio sanitário. Econômico. Social. Que a nossa geração já viveu. Nem a depressão. Não é que afetou no século passado o mundo. Que trouxe fome. Trouxe falta. Trouxe escassez. Os estudiosos acreditam que o que nós estamos vivendo hoje. É maior. É mais grave. Uma calamidade na saúde sanitária. Mas menina. Se a gente ficar pensando só nisso. O tempo todo. A gente vai deixar espíritos enganadores. Entrarem na nossa alma. E esses espíritos enganadores. Eles podem nos enganar. Afligir. Afligir a nossa alma. E também contaminar o nosso coração. Os nossos pensamentos. Pode descer para o nosso coração. E criar um grande estrago. Então meninas. É claro que estamos vivendo tempos desafiadores. Mas sabe que todas as vezes. Que nós pensarmos negativamente. Acerca disso. Nós estamos contribuindo. Para que isso fique pior. Nós temos sim. Que nos cuidar. Respeitar as autoridades. Respeitar o que os sanitaristas estão dizendo. Os infectologistas estão dizendo. Respeitar o que a ciência está dizendo. Mas meninas. Da nossa boca. Tem que sair a palavra. Da nossa boca. Tem que sair a gratidão. Por nós termos a palavra. Que nos guarda. Que temos Cristo. Que já nos sarou. De toda a enfermidade. Termos acima de tudo. Meninas. A promessa. Que Jesus nos deu. Que aquele que crê nele. Ainda que morra fisicamente. Não é? Talvez você esteja aí ouvindo. E você tenha parentes. Familiares. Conhecidos. Amigos. Que tenham morrido. Por conta dessa enfermidade. Mas sabe que é uma promessa. Aquele que crê em Cristo. Ainda que morra fisicamente. Ele mesmo garante. Para sempre viverá. Então. Esse corpo. Ele tem uma. Uma. Uma vida breve. Aqui na terra. Não é? Se Jesus. Não voltar. Eu vou morrer. Vou ser sepultada. E fisicamente. O meu corpo. Vai estar ali. Em decomposição. Porque ele é. Carne. Corruptível. Mas eu tenho. Uma promessa gloriosa. Na volta do Senhor Jesus. E na volta dele. Esse corpo. Será transformado. Então. Meninas. Ainda que o diabo. Ache. Que ele ganhou. Não é? Consumindo o nosso corpo. Mas nós temos uma promessa. Não só de vida eterna. Com Deus. Mas de um corpo transformado. De um corpo glorificado. De um corpo que será revestido de glória. Naquele dia. Então. Meninas. Por isso que eu gosto de dizer. Quando o diabo pensa que ele ganhou. Ele perdeu. Ele não vai ganhar nunca. Na minha vida. E na sua vida. E isso tem que estar no nosso coração. Ainda queridas. Que a gente. Olhe para as redes sociais. Olhe para as audiências. E talvez a gente não tenha. Uma boa resposta. Mas lá no secreto. Você vai ter as respostas que você precisa. Existem pessoas que para passar o tempo. Para se distrair. Entre aspas. Vão para a internet. Meninas. Não tem problema nenhum. Em fazer isso. Mas isso não pode consumir. Todo o nosso tempo. Isso não pode ser. O nosso escape. O nosso escape. Tem que ser o Senhor. O nosso escape. Tem que ser a palavra. O nosso escape. Tem que ser o joelho dobrado. O nosso escape tem que ser no secreto com o papai. Porque é ali que nós seremos recarregadas. É ali queridas. Que o Senhor vai falar o teu coração. E vai trazer as respostas que você precisa. Amém. Eu quero ler o último versículo com você. Para a gente poder encerrar. A nossa palavra vai ser mais ou menos uns 30 minutos. Para a gente poder não cansar muito você. Porque eu sei querida que a gente está com tanta coisa. Não é para fazer. E eu vou dizer uma coisa para você. No outro dia eu estava vendo um programa de humor. Porque tem hora que a gente precisa rir. Tem hora que a gente precisa dar boas gargalhadas. E o humorista ele estava dizendo que ele não aguentava mais live. Que ele estava com medo de abrir a geladeira. E ter alguém lá dentro fazendo live. Sabe o que eu concordo com ele? A gente tem sim. Ótimas lives. E tem nos sustentado. E graças a Deus por isso. Porque o que seria de nós nesse momento. Não é. Se não fosse essa ferramenta gloriosa. Os nossos cultos. Que precisavam. Precisaram ser por um tempo. É. Via internet. As lives que tem nos sustentado. Isso tudo é lícito e necessário. Mas isso não pode ser um excesso na nossa vida. Não é. E eu quero ler com você Apocalipse no capítulo 4. A partir do versículo 9. Diz o seguinte. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças. Aquele que está sentado no trono. E que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram. Prostram diante daquele que está sentado no trono. E o adoram. Aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. E declaram. Nosso Senhor. O nosso Deus. Tu és digno de receber a glória. A honra e o poder. E quanto tu és o criador de tudo. E por tua soberana vontade. Tudo o que há foi criado. E veio a existir. Minha amada. Eu não quero que você se esqueça disso. O Senhor. O nosso Pai. É o Deus criador de todas as coisas. E Ele é o teu Pai. E quanto motivo nós temos. De gratidão no nosso coração. Por esse Deus maravilhoso. Por esse Deus que é um Deus tão grande. O Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele fez. E sustenta todas as coisas. Com a palavra do seu poder. Ele fez tudo. Mas além de Ele fazer tudo. Ele ainda sustenta tudo. Ele fez tudo. E Ele sustenta tudo. Como um Deus criador. Como um Deus poderoso. Mas esse Deus criador. A Bíblia diz queridas. Que uma parte dEle. Vamos dizer assim. Não é? Encarnou. Uma parte da Deidade. Se humanizou. E desceu do céu. Voluntariamente. Jesus se ofereceu. Uma parte da Divindade. Voluntariamente. Se ofereceu. Para vir a esse mundo. Para se igualar a nós. Para se identificar conosco. E acima de tudo. Para nos substituir. Na Cruz do Calvário. Só isso minha amada. Já é motivo de grande gratidão. Nós estávamos mortas. E condenadas. Mas Deus. Na sua infinita misericórdia. Ele se inclinou. Para mim. Para você. Deus. Na sua infinita misericórdia. Em Cristo. Encarnou. Abriu mão da sua glória. E veio a esse mundo. Para que. O nosso relacionamento. Com esse Deus. Fosse resgatado. Então hoje. Mulher. Você pode ir para o secreto. Um lugar. Que talvez. A audiência. Não vá te render. Nenhuma curtida. A audiência. Não vá te render. Nenhum seguidor. Mas eu posso te dizer. Que lá. No secreto. Vai te render. Muito mais do que isso. Vai render. Muito mais do que uma curtida. Muito mais do que seguidores. O tempo. Que você estiver. No secreto. Com o papai. Derramada. Naquele lugar. Que o teu coração. Esteja. Derramado. Em gratidão. A esse Deus. Que te ama. E que é teu pai. Amém. Meninas. Glória a Deus. Então você já sabe. Vai aparecer aí. Embaixo. O nosso telefone. E você vai poder mandar. Os seus pedidos de oração. E nós estaremos orando por você. Vai aparecer também aí. A nossa conta. Se você desejar. Contribuir com esse ministério. Em gratidão. A tudo que esse ministério tem feito. Porque nós não paramos na pandemia. Nós continuamos aqui. Trabalhando. Servindo ao Senhor. Tocando. Influenciando vidas. Orando por mulheres. Sendo um canal de Deus. Para a vida dessas mulheres. Sendo sim. Resposta de oração. Para a vida dessas mulheres. Nós continuamos aqui. Amando você. E cuidando de você. Amém meninas. E olha. A nossa igreja está ficando linda. E vai ser muito bom. A gente receber você. Quando finalizar essa obra. Nós estaremos aqui. Amém. Posso orar por você. Vamos agradecer ao Senhor. Por essa tarde. Eu creio meninas. Que a palavra falou. O seu coração. E que o seu coração. Está cheio de gratidão. Ao Senhor. E se por um acaso. Você vinha murmurando. Não é. Se por um acaso. Você vinha. Só. Vamos colocar assim. Não é. Preocupada. Com a audiência pública. Eu creio. Eu creio que a palavra falou. O seu coração. E que a partir de hoje. Você vai se dedicar mais. A audiência do secreto. Aquela audiência. Que só o papai vê. Não é. Talvez você não tenha tantos seguidores. Talvez você não tenha tantas curtidas. Mas eu posso garantir a você. Que o nosso pai. Que nos via no secreto. Vai estar inclinado. Para te ouvir. E os braços dele. Estendidos. Para manifestar na sua vida. Todas as bênçãos. Que ele já te prometeu. Amém. Vamos orar. Pai. Nós te louvamos por essa tarde. Por esse momento tão especial. Junto com as minhas irmãs. Eu creio Senhor. Que a tua palavra. Que corre velozmente. Chegou nas casas. E penetrou nos corações. E a tua palavra. Que é poderosa. Para mudar a nossa maneira de pensar. Já está produzindo. O bom efeito. No coração das minhas irmãs. E na alma das minhas irmãs. E aquelas pai. Que estavam pensando negativamente. Aquelas que estavam murmurando. Cujo coração. Não estava com gratidão ao Senhor. Eu creio que a tua palavra. Já mudou. Isso no coração delas. E que a partir de agora. Elas vão bem dizer ao Senhor. Bem dizer ao Senhor. Com tudo que há nelas. Bem dizer. Cada obra das tuas mãos. Assim como o salmista. Eu te louvo e te agradeço. Pai por essa tarde tão especial. E declaro a tua mão de poder. Sobre a vida das minhas irmãs. E declaro a tua unção. Invadindo as casas. Das minhas irmãs. E despedaçando todo o julgo. Eu oro pelas que estão enfermas. E ministro cura sobre a vida delas. Eu oro sobre aquelas que estão entristecidas. E declaro a tua alegria. Chegando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus amada. Fica na paz. E até quarta-feira que vem. E até quarta-feira que vem. Legenda por Sônia Ruberti